novas Olá meus queridos irmãos tudo bem com vocês espero que sim tá eu me chamo Ed Fernandes tá é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão o Eric Soares eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês que acompanham o canal dele que segue eu conversei com ele né nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio tá bom para ver esse vídeo aqui aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link tá aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês tá eu mesmo vou te dar você de como você está faturando de mil dois mil três mil reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular tá bom então não perca tempo clica agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona tá bom já adianta pode ficar em paz tá entrada a ver com pirâmide o joguinho da porta não tem nada a ver com essas babuzeiro tá que eu creio que vocês têm visto na internet é um trabalho honesto segundo que não atinge nossos princípios como cristão tá bom então chama lá E aí E aí E aí vai virar a página da minha história o meu Deus vai virar Viver aprisionada não é fácil é uma coisa muito difícil principalmente porque eu adoeci mentalmente eu tomo muitos remédios hoje eu tive um é tive um apagão serginho parte do meu Deus mas eu sou muito apoiada e ajudada pelas amigas que encontrei aqui de interna de policiais a diretora da unidade do TV a subdiretora não tenho o que dizer de nenhuma guarda enfim tratamento carinho da equipe religiosa que vai lá sempre apoiando a gente com todos os presentes com o mesmo matando que a gente precisa enfim a gente sempre eu pelo menos me sinto muito abraçada e me sinto tratado assim igualmente como todas as outras internas eu faço parte do floral não falto é a minha essência eu não abro mão de Deus e você falou que é você espera voltar a recuperar as crianças é esse é o seu desejo é o meu desejo uma semana antes de eu ser presa eu consegui resgatar uma menina lá na reta velha que estava praticamente na região de morte ela estava já tinha apanhado bastante já estava dando assim nos últimos suspiros eu consegui entrar no matagal na escuridão consegui resgatar aquela menina hoje ela racha de uma perna mas está viva e é esse meu trabalho meu trabalho é resgatar as vidas da mão do tráfico de drogas meninas e meninas que são apadrinhados o tempo todo para o tráfico de drogas aqui também você começa muito com as suas colegas muito eu acho que esse lugar é o lugar delas pensar e repetir que há uma nova vida lá fora esperando cada uma de nós elas precisam desejar viver o novo esquecer o passado né de sofrimento que levaram elas para o tráfico de drogas tem muitas que vieram do tráfico muitas que vieram de homicídio fortaleza de abusos sexuais e eu digo para ela há uma nova chance Deus é o Deus de oportunidade e você também está se sentindo assim com uma nova chance na sua vida com certeza e eu tenho certeza uma esperança viva acesa dentro do meu ser que o meu Deus o Deus do impossível para alguma coisa extraordinária acontecer na minha vida porque é isso que me mantém de pé saber que ele é extraordinário e que algo sobrenatural já já vai acontecer na minha vida e você tá com a sua filha aqui também né sim isso te dá um conforto certa forma não não nenhuma mãe desejaria ter um lugar como esse o melhor tratamento que tenha nenhuma mãe desejaria isso toda mãe desejaria estar no lugar dos filhos né e a minha filha ela foi uma vítima minha filha foi molestada minha filha desde 2012 com câncer fazendo fisioterapia e eu não sabia que durante a sessão de fisioterapia quando ela chegava fraca em casa ela ela era molestada por um monstro que eu acreditava que era pastor que eu amava e eu acreditava nele como um homem de Deus eu acreditava nele como pastor eu acreditava nele ele não tinha razão para molestar minha filha porque ela estava com câncer 36 tumores de câncer ele não tinha ele não tinha razão para estufar a neta que ele mais falava que ele mais aparentava admirar minha neta estava prestes a casar ele não tinha o direito de ter rompido com o sonho de casamento da minha neta e o sonho de ser mãe porque hoje ela não consegue ser tocada por nenhum homem então o sonho de ser mãe ficou bem distante para ela por mais que eu né tivesse ele com grande amor da minha vida não desejaria muito que ele estivesse vivo hoje para ele me dizer por que por que ele tinha dinheiro de carro podia ter as mulheres que ele quisesse do lado de fora de casa a casa lá é o maior altar o maior altar não é o que está na igreja o maior altar é o de casa porque a igreja conversa dentro de casa no seu depoimento você chegou a falar que você de certa forma né enfim aconteceu uma coisa que você não tinha ideia né que fosse acontecer eu realmente quando eu disse que era assalto eu acreditei que era assalto eu não sabia das coisas que estava acontecendo meus filhos sempre super me protegeram porque eu tive isquemia eu tive amnésia total então eu sempre fui muito bem sempre fui protegida eu tive que aprender quem era minha mãe eu não lembro até hoje do par e da gestação dos meus filhos biológicos já foi muito difícil passar por isso em israel era 100% dependente do meu marido entendi eu admirava como articulador para mim era o maior articulador por isso entreguei toda minha vida nas mãos dele você não matou o seu marido não não o meu maior desejo hoje é que ele estivesse vivo para responder as minhas perguntas as minhas indagações porque eu sei a esposa que eu fui eu fui a esposa da vida eu fui a esposa de Deus eu fui a esposa que amava e respeitava eu nunca 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 retruquei a um mandado dele eu respeitava e obedecia tudo que ele queria e tudo que ele desejava que eu fizesse eu fazia eu sempre fui obediente porque dentro de casa eu tinha como sacerdote também ele é meu sacerdote na igreja e meu sacerdote em casa também como é que você vê sua vida hoje depois disso tudo com relação aos seus filhos e tudo eu deveria ter trabalhado menos mas como eu queria dar tudo rápido para eles uma vida melhor porque a vida ela roubou muito dos meus filhos roubou muito e eu tinha que correr muito rápido atrás de tudo que havia roubado deles e de mim também porque eu fiquei da nova comunidade com muitas dificuldades o que que você espera agora do futuro sair desse lugar é com um novo aprendizado na vida eu aprendi muito e estou aprendendo muito ainda estou aprendendo a ser menos dependente das pessoas porque eu sempre fui uma pessoa dependente por causa da minha amnésia hoje eu sou menos dependente apesar de ter minha uma filha que faz de um tudo pra mim e cuida de mim por causa da quantidade de medicações que eu tomo mas independente de tudo eu preciso ser forte porque eu ainda sou uma referência eu recebo cartas eu recebo muitas quantidades de cartas do Brasil e de fora do Brasil de pessoas que acreditam em mim apesar das decepções de ter visto pessoas para quem eu senti a mão ter me virado as costas por conta de dinheiro eu sei que estou aqui por causa de dinheiro é quem me acusou me acusou para ficar com o meu dinheiro mas eu não não guardo nenhum ressentimento no meu coração que ressentimento só gera doença você tem algum relacionamento hoje atualmente aquele rapaz é Alan chegou para como um aconselhamento né é um rumo na minha vida dedicado pela psiquiatra eu deveria fazer isso ele me ajudou muito no início de eu tenho um surto discórdico de síndrome do pânico já tentei assim encerrar várias vezes esse relacionamento mas me sinto bem comigo com Deus com a vida e com todas as pessoas que sempre estão me apoiando eu tinha um pensamento do sistema bem diferente do que eu tenho hoje quando a gente obedece porque a mesma coisa da vida a bíblia é ditada em opediência quando as internas obedecem elas têm que tratar e aí